O que o destino vai trazer para você urgente hoje, revelado agora? O hoje é o aqui, nesse momento que você chegou nessa tiragem. A partir de agora você conta as 24 horas, porque o destino vai te trazer algo urgente. Respira fundo, não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem. Teremos duas opções de leitura. A primeira está afirmada na energia do quartzo vermelho, aqui está. E a segunda leitura está afirmada na energia da pirita, aqui está. Para ambas as tiragens teremos o tarô cigano. Então se concentra, firma seu pensamento, escolha com tranquilidade. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa fazer a sua escolha. Nós vamos iniciar com quem se conectou com o quartzo verde. Eu vou deixar a pirita aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura, teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição, colocando apenas as iniciais, Fique à vontade. Agora, vamos iniciar a nossa leitura. A oração é o final da segunda leitura. O que o destino vai trazer para você urgente hoje, revelado agora. Respira fundo. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? A rainha de paus, a que faz, a que acontece, a que se vira nos 30. Vamos se virar nos 30 hoje, meu amigo e minha amiga. É preciso aí você deixar algo no passado. Me mostra aqui aquele amor do passado, meu amigo e minha amiga, tentando te tentar, literalmente. Tá? Para esse dia de hoje ter uma energia muito forte ou você chegou até mesmo a sonhar. Minha amiga e minha amiga, ao acordar, já fala, Deus, tira isso da minha mente, que isso não contamine o meu dia. Porque eu não vejo que aqui que há um ex-legal. Assim, que te dê gatilhos positivos. Digamos aqui que é algo que, poxa, não quero ficar lembrando disso. É para frente que se anda e você se esforça para andar para frente. Eu vejo o seu esforço e o seu empenho. Claro, a gente é gente, né? A gente não é de aço. Tem momentos que a gente sente. E me mostra aqui sobre um reerguer da sua parte. E de alguma forma, esse ex-amor vai cruzar o seu caminho nesse dia de hoje ou vai mandar algum tipo de mensagem. E isso aqui fala muito sobre você saber lidar com as dificuldades e superar. Porque para alguns casos aqui pode ser inevitável. Sabe aquelas pegadinhas do universo? Sabe aqueles momentos que você olha assim e eu não acredito? Ele é o cliente, entende? Ele é ele que está aqui, é ela que está aqui que eu vou ter que negociar essa situação. Vai além da relação interpessoal. Pode ter um vínculo aqui, tá? Onde haja negócios. Você pode dar aquele olhar fuzilando. Mas você vai ter que vestir a máscara social e fazer o que tem que ser feito. Tá? Não necessariamente... Eu não vou... Minha amiga, é que aqui veio para o sentimental. Mas sabe aquela pessoa que você já teve um contratempo? Já teve um pequeno desentendimento? Já houve aquela namastreta? É a namastreta. A namastreta já houve. Então é alguém que... Não precisa necessariamente uma ex-relação não, tá? Aqui dá para ampliar sim. Porque não tem aqui tão focado com copas. Mas foi que quando veio ali foi a primeira intuição que veio. E sei que tem como uma tiragem coletiva. É importante que você adeque a sua realidade. Mas aqui... Tá? Alguém que em algum momento paralisou você. Que você se sentiu ali, né? Invadido. Por essa pessoa. Ou essa pessoa também se sentiu assim. Foi uma reação. Eu não vejo um acordo entre vocês. Mas eu vejo uma bandeira branca para... Vamos resolver o que tem que ser resolvido. Eu me resolvo com os meus problemas. Eu me resolvo com os meus gatilhos. Você se resolva com os seus. Vamos fazer o que tem que ser feito para não ficar prolongando essa situação. Entende? É... Eu vejo muita maturidade da sua parte com toda certeza. Tá? Mas... Esse encontro pode também trazer a revelação de algumas mentiras. Alguma situação que naquela época... Ou na situação que você viveu junto a essa pessoa... Pelo calor da emoção você não enxergou certos detalhes. E aí quando isso vem à tona... É como se você também entendesse. Explica, mas não justifica. Entende? Mas o calor da emoção às vezes faz a gente ter atitudes mais intempestivas. E... Sim, esse encontro pode não ser à toa. Pode ser exatamente um resgate para que você possa libertar o perdão. Não que você tenha que perdoar a pessoa. Assim... Ah, eu te perdoo. Não é isso. Mas se perdoar. Eu não tinha como agir diferente a essa pessoa também não. Tínhamos nossas limitações. Mas daqui para frente eu perdoo. Eu me perdoo dessa situação. E é bola para frente. Isso não se torna mais um fantasma do meu passado. Isso não me aflinge mais. Zerei a fase. E agora é continuidade. É positivo? É. Porque é sanar, né? É tirar essa sombra. É tirar esse fantasma. É negativo de ter que lidar com algo que pode aí, né? Não é um dia que você acorda. Bom dia, vida! Não é aquele dia que você vai ficar dando... É um dia de batalha. De luta. E muito de luta de dominar os próprios instintos. Os próprios feras. Os próprios leões interiores. É um dia que ao concluir você vai ter a consciência de evolução e de maturidade incrível. E de perceber como você se transformou durante esse tempo. Tá? Decreta aqui nos comentários. Joga para o universo. O mal não encontra passagem em minha vida. Que essa situação seja encarada e resolvida com maturidade. Que o mal não contamine as emoções e leve tudo para uma discussão. Não. Não há essa necessidade. É cooperar para que vamos resolver logo. Vamos cortar esse mal pela raiz logo. E deixar o bem rolar. O bem não quer dizer que eu queira. Você é ao meu lado. Mas eu desejo o bem para você na tua jornada e segue o fluxo. Entende? Então, é uma solução. Decreta. Decreta. Joga para o universo. O mal não encontra passagem em minha vida. O mal não encontra passagem em minha vida. Eu não vejo a pessoa vindo com quatro pedras nas mãos. Também tem aquela, mas a pessoa vem toda... Não, não tem isso. Não tem isso. É um momento muito propício. Até pela situação externa. Tá? Não tem esse negócio de deboche. Não. Não vejo isso aqui. Tá? É um ambiente até bem controlado. Digamos assim, se você for depois que baixar a poeira até parar para analisar. Nossa, que bom que foi dentro dessa situação. Virou a página. E vida que segue. Tá? Não vejo convivência com essa pessoa. Mas essa página fica resolvida e é bola para frente. Vamos aqui. Eita babada, hein? Paralho Cigano também tem uma mensagem para você. O novo, né? O novo se faz. Essa cura traz o novo para vocês também. A solução, tá? Maturidade, experiência. Não é virar melhor amigo, melhor amiga. Mas dá uma condução, né? Para a situação. E a mensagem que vem trazendo a solução. Realmente confirma tudo que a gente falou. Tá? Encara de frente. Não adianta ficar, né? Atrasando o que é para adiantar. Então resolva o que tem que ser feito. Encara. Sorriso no rosto. E é sobre isso. Tá? Uma mensagem do Baú Cigano para esse dia de hoje para vocês. Olha que mensagem que importante. Será que você não está mudando seu jeito só para ter a pessoa amada? Não faça isso nunca, pois perderá o seu encanto. E se assim for, não encantará ninguém. Seja sempre muito autêntico. Isso é o que tem de melhor. Será que exatamente você não fez isso no passado? E é esse o fantasma? Pensa com carinho. Tá, meu amigo e minha amiga? Nunca deixe de ser você para agradar ninguém. Porque a chance de a gente colocar os pés pelas mãos é enorme. Uma palavra para esse dia de hoje para vocês. Vamos lá. Humor. Vamos colocar humor, né, meu amigo e minha amiga? Gente feliz já começa com gente feliz e não enche o saco. Isso é muito interessante. Muito importante, né? Ver leveza onde a vida parece pesada. Não encara essa situação como um fardo. Não. É uma libertação. E sorria. Se a pessoa tem pedra para jogar, joga sorriso, joga flor. Porque sim, você confunde o inimigo. Entendeu? Humor. Ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto onde o choro aperta. É, meu amigo e minha amiga. Com essa linda mensagem, agradeço a todos vocês. Vem com a gente ao final da segunda leitura. Terá uma forte oração. Quem quiser participar, basta intencionar. O nome é aqui abaixo, tá? A oração é o final agora da segunda leitura. E a segunda leitura, a gente vai dar início agora. Que é para quem se conectou com a pirita. Vamos juntos. A pirita, meu amigo e minha amiga, aqui está. Será a nossa segunda leitura. Lembrando que a oração, ela é forte, ela é de libertação, tá? Ela vai agir diretamente na superação das crises existenciais. Para que você possa vencer o inimigo, obter as soluções das dívidas, dos problemas, dos rancores, das mágoas. E assim se liberte de qualquer situação, tá? A oração é forte. Coloca o nome aqui abaixo. Se quer intencionar para alguém, pode colocar as iniciais também. Fique à vontade. Mas agora, vamos porque o destino vai trazer para você algo urgente hoje. E aqui será revelado. E é bom que você já vai se preparando, hein? Quem se conectou com a pirita, vamos juntos? Respira fundo. O que o destino vai trazer para você urgente hoje? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas. E aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade, pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. O que o destino vai trazer para você urgente hoje? Que é revelado agora para você? Hum, vamos lá. Tem transação comercial. Cooperação entre pessoas unidas, aliadas para ir em direção à vitória. Fechar negócios com parceiros. Se colocar em movimento, em ação. Até mesmo ir para outra localidade, para outra sede, para fazer essa parceria. Se colocar em movimento para trazer a conquista. Movimentos pensados, como um jogo de xadrez. Movimentar as peças de formas estratégicas para alcançar o que se deseja. Deixa de lamento. Todo mundo tem problemas, tá? Não pense que o fulaninho, ah, está sorrindo o tempo todo. Ele tem os problemas dele. É que cada um lida de uma forma diferente. Me fala aqui, meu amigo e minha amiga. Para você, de uma certa forma, não colocar o foco de eu só vou conseguir se eu tiver isso. Não, não é assim que funciona. Você vai conseguir, na verdade, o que você deseja com a tua criatividade. Usa da sua criatividade. Estou sentindo falta de alguém, estou sentindo falta de uma pessoa específica. Está fazendo falta. E essa pessoa poderia muito me ajudar, sim. Essa pessoa volta. Mas ela não quer voltar e encontrar você triste. Então vamos usar a criatividade do recurso que você possui em mão. Para fazer a diferença. Tá? Foi na unha agora, né? E as batalhas, meus amigos e amigas. As batalhas que você vai ter que vencer. Cuidado com a manipulação de alguém que vai observar exatamente a tua fragilidade pela ausência de alguém. Tá? Tem alguém que sabe que você fica vulnerável a partir do momento que alguém não está próximo. Ah, mas eu nunca falei do carinho que eu tenho pelas pessoas. As pessoas percebem. As pessoas têm olhos, tá? As pessoas sabem. Observam. E principalmente aqui no ambiente aqui que se está inserida essa situação. Meu amigo e minha amiga. Para de ficar tão vulnerável. Para de expor certas situações. Que, ah, eu não estou falando como é que... As pessoas não precisam. Literalidade não precisa. Tá? As pessoas têm percepções. As pessoas são inteligentes. Menosprezar o adversário. É o primeiro caminho para a derrota. Então, meu amigo e minha amiga. Tem alguém que vai observar exatamente essa tua fragilidade e vai tentar te manipular. Por isso você tem que usar da criatividade. Por isso que você tem que preencher o espaço com ação, com o movimento. E não com a paralisação da ausência de alguém. Entendeu? Preenche o espaço. Você vai poder fechar boas parcerias a partir do momento que você vê e faz uso da criatividade. Agora, paralisar. A pessoa vai regressar de qualquer forma. Isso vai acontecer. Então, para de sofrer por antecipação, por algo que nem aconteceu ainda e que não vai acontecer. É o modo de você ter que carregar um sofrimento. Agora, se você ficar somatizando, problematizando, você está abrindo brecha para alguém exatamente que quer atrasar o teu lado. Porque sabe que você é capaz de fechar boas parcerias. Tem contatos para isso. E te atrasar é exatamente essa pessoa se colocar em vantagem. E ela está havendo a brecha. Então, ó. Atenção. Vamos acordar. Vamos despertar. Mensagem muito específica e muito direta que foi certeira aí no coração de algumas pessoas. Tenho certeza nessa tiragem coletiva. Decreta aqui. Decreta no universo porque a palavra tem poder. Joga agora para o universo. Eu estou pronta para viver o dia de hoje. Universo, eu estou pronta para viver o dia de hoje. Veste sua armadura que é o teu sorriso e vai resolver e usa da tua criatividade. Não vem com essa. É porque eu não estou com essa pessoa aqui. É porque eu não tenho esse recurso. Não, você tem criatividade. Você tem uma mente brilhante. Você não está onde está à toa. Você tem capacidade. E pode encontrar a luz da solução. Depois vai ser lapidado, melhorado, com o regresso da pessoa que você tanto aí deseja. Sim. Mas não dá para ficar parado agora. Eu estou pronta para viver o dia de hoje. Decreta aqui para o universo. Joga para o universo. Eu estou pronta para viver o dia de hoje. Cantada de homem casado. Tem aqui também. E aí, meu amigo e minha amiga, você é muito mais que isso. Não preciso nem dizer. Mas agora as que estão em triângulo amoroso, parece aí que o triângulo vai movimentar. Favorável nesse momento, favorável a esse momento para você. Mas é sempre esse altos e baixos, né? Viver um triângulo amoroso. Vamos ao baralho cigano. O sol. Ilumina, irradia, meu amigo e minha amiga. Irradia. Tem a falsidade. Foi dito e já foi mencionado. Mas confia que teu aliado já está regressando, já está voltando. Então usa da criatividade. Confia, acredita em você. Porque você tem muita capacidade. Tá? Vamos levantar. Vamos fazer acontecer. Não tem essa aí não. De justificar, buscar justificativas para o não êxito. Não. Você tem capacidade. Para com isso. Mensagem do baú cigano para hoje, para vocês. Quando tiver dois caminhos a seguir, lembre-se o provérbio. Quem sabe será uma sociedade ou uma nova união. Pense bem e siga para o lado que te chamar a razão. Usa da razão. Nesse dia de hoje. Deixa a emoção para um pouquinho mais tarde. Agora, racionalizar. Tem negócios para serem feitos. Tem situações para serem resolvidas. Tá? É ativar o modo empreendedor. É o lado racional. E resolva. Não romantiza. O que não pode ser romantizado nesse momento. É para ser feito. E ponto. Tá bom? Espiritada está aqui. Está falando. Para falar isso. Sei que está fazendo sentido aqui para alguém. Tenho certeza. Decreta que eu inovo, eu invento, eu me reinvento a cada novo desafio. Entenda isso. Interioriza isso para você. Escreve, visualiza, vai, decreta. Eu inovo, invento e me reinvento a cada novo desafio. Eu inovo, invento e me reinvento a cada novo desafio. Eu inovo, invento e me reinvento a cada novo desafio. E a palavra, para o dia de hoje de vocês, traz prudência. Prudência. A arte de ouvir antes de agir, de compreender os sinais, de agir com a alma, de cultivar a serenidade, de caminhar no equilíbrio. A arte de compreender e respeitar o ritmo da vida, de compreender e respeitar o momento certo. A arte de praticar a ação correta. Coerência, ética e moral. Vai em frente, que a vitória é tua. Tá bom? Acredita e confia em você. Você tem capacidade. Volta ao que eu disse no início, sabe? Porque o fulinho tá sempre feliz, sorrindo. Tem gente que disfarça melhor. Mas todo mundo tem as suas inseguranças e seus medos. Para com isso. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, a gente vai agora a nossa oração. Que ela é forte, ela é de libertação. Ela vai agir diretamente para a superação dessas crises existenciais. Para que você possa vencer o inimigo. Tá bom? As soluções dos problemas. Vem com a gente que essa oração é forte. E muito cuidado para não estar chorando de barriga cheia, viu? É. Vem aqui essa mensagem para finalizar, para concluir. A cereja do bolo. Vamos em oração. Acredito que você já intencionou. Seu nome é aqui abaixo. Se ainda não, esse é o momento. Intenciona aí. Ou coloca as iniciais. Se assim preferir, por manter a descrição. Essa oração é forte. Ela é poderosa. E saibam. Agradeço a todos vocês. Saibam que diariamente a gente se encontra aqui. No Claro Evidência Online. Sempre com uma tirada inédita. Produzida com muito amor, carinho e respeito. A todos vocês. Vamos em oração? Vamos juntos nesse momento? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai, Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor. Peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra. Pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus. Me encontro também com dívidas. E estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor. Preciso saudar essas dívidas. Para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Deus, por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau! 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 Tchau!